Livre é o meu jeito de ser 18 de fevereiro, terça-feira, seja bem-vindo à edição do nosso telejornal A sua informação em primeira mão aqui no super canal Hoje a gente fala sobre a Operação Carnaval, que será desencadeada pela Polícia Militar Rodoviária Intensificando a fiscalização e também para garantir a segurança de motoristas e foliões Para garantir segurança aos foliões, além de a gente, as nossas ações não vai ser somente fiscalização de trânsito Mas questão de abordagem, identificação de arma, droga, tirar de circulação pessoas que querem atrapalhar o Carnaval dos foliões No quadro Viralizou, especialistas alertam para o perigo real do desafio da rasteira Atenção crianças, jovens e pais, amigo que amigo, não derruba, segura A Copasa informa que o rodízio de abastecimento de água no distrito de Sapucai, em Caratinga, está suspenso temporariamente O Centro Educacional Educar é inaugurado em Caratinga A gente deixa as portas abertas, né? Para todos virem estar conhecendo aqui E a busca por uma oportunidade de emprego Centenas de pessoas enfrentaram filas durante o processo seletivo desta terça-feira Então, eu trouxe o banquinho, eu trouxe o banquinho, não, meu esposo trouxe o banquinho para mim Era mais ou menos umas quatro da manhã, mas eu estava aqui desde as duas e dez Porque a questão de dar oportunidade para quem não tem experiência, está complicado Eu estou desempregada desde 2017 Muito, está muito difícil, muito difícil mesmo A previsão de início do primeiro grupo é já em março Provavelmente na segunda semana de março a gente vai começar a chamar as pessoas selecionadas Uma farmácia foi assaltada nesta última segunda-feira no centro de Caratinga A Polícia Militar segue em rastreamento A Polícia também procura pelos responsáveis por incendiar um carro no bairro Santa Cruz, em Caratinga Em ação conjunta, Polícia Militar e Polícia Civil realizam a prisão de suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas em Raul Soares Em torpecentes retirados de circulação Tem novas oportunidades de emprego do Cine E em palavras de fé, Lucas Catolde traz uma importante reflexão sobre o que é opinião e conselho Opinião qualquer pessoa pode dar sobre qualquer assunto Agora, aconselho, somente quem é especialista no assunto, quem te ama de verdade, quem quer o seu melhor, que pode te dar E tem outras notícias da cidade e região na edição desta terça-feira Jornalismo de Credibilidade é no Supercanal Jornalismo de Credibilidade é no Supercanal Jornalismo de Credibilidade é no Supercanal